Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rap nunca teve uma ligação, mas deixa eu te explicar que pra mim você é um padrão Mas por isso que agora, eu vou ser Goel, é o Luva de Pedeiro, receba zero cal É isso família, barulho para quem gostou da dupla do WP Barulho para a dupla do CL Mais uma vez só para confirmar WP, CL, mão direita para a dupla do WP aí família Da hora, mão direita para a dupla do CL Visual membro, WP e preto único, certo 1x0 Você não perdeu nada pro app, então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Sem título no meu sonho, não existe o plano B Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Esse MC falou que era prendeiro, sabe por que parça usa minha fé Esse aqui é o tipo de MC que come o miojinho usando uma colher Mas calma, calma o que que é dois versos, cadê? R.A.P. que eu não vi mano, eu sou WP e eu vou te falando Então você vai fazer uma obra prima meu chegado Mas agora eu te explico aqui meu aliado É por isso mesmo que agora eu nunca identifico Que é primogênito porque eu domino o Egito Eu fui do WP, agora você vai ver Tá ligado, é na TV, é na câmera depois Aê, você vai ver que eu ganhei, tá ligado de você Aê, você vai ver que eu fumei um, dois, beck e três vezes Aê, 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 só Que você fecha o sistema Sabe por que agora pra mim você pagou de animal Esse MC, a foto é pra câmera É porque mano, você fecha com a Câmara Municipal Que Câmara Municipal, não entendi É isso mesmo, mano, você que só é MC É aquela mesmo que eu vou mandar pra tu Sistema que nós fecha, nós foquemos a CP1 Então olha para a câmera aqui meu aliado Não é câmera privê e os meus irmão privado É desse jeito aqui o meu aliado Por isso mesmo que agora é aula de improvisado Aê, você não se ligou, tá ligado que a câmera da batalha Aê, se liga, Barcelona, essa que é essa A minha grande traçalha Agora que você caiu, aí todo mundo riu Todo mundo riu Terceiro, terceiro, terceiro Quanto tempo tá ligado, arruma o treta Que o tempo que eu tô contando é grão Dinheiro vai virar ampulheta E aê, se eu vou passando, tá ligado Sempre somando o tempo Eu não tô perdendo porque eu tô matando Eu tenho que matar o tempo O tempo não me mata Por isso mesmo que eu tenho aqui que te explicar Que quando eu rio, meu brinco com a caneta Que eu sempre me eucalizo olhando pras estrelas Aê, cê mata o dele, mano, no argumento Brinstalheiro, eu tô matando eles Pra não me apontar o ponteiro E no meio dia, o sol tá bem mais forte Aê, que eu descobri que o ponteiro não é sorte Ponteiro, que cê fala, aí que eu vi menino Mas deixa eu te explicar Ando igual um peregrino Mas tem certa diferença Sou tipo um T-Rex O relógio que você conhece é o seu Rolex Que Rolex que eu não tenho Não tô vendo esse horário O único tempo que eu penso é matar esse otário Aê, meu fruta, é só isso, você é peregrino Tá andando e tá saindo Vamos na estrada, tô só aqui Então cê vai matar o otário Aqui nessa trilha Perdeu no horário nobre Horário nobre de Brasília Aê, meu fruta, cê é legal Tá achando que seu relógio é bravo Nós é um paraíso tropical Eu não fico adiantado É impedimento Mas deixa eu te explicar Porque aqui eu tenho talento Mas deixa eu te explicar Que agora eu tô a tampa Eu não vou perder meu tempo Pois querem tirar minha tampa Barulho pra batalha Barulho somente para quem gostou da rima do WP Barulho, barulho para CL Mais uma vez só pra confirmar WP CL Só pra confirmar Família, mão direita WP Mão direita WP Mão direita WP Família, WP mão direita Eu vou votando, vocês vão abaixando, certo? WP passando, certo família? Aplausos Aplausos Aplausos